Escreve teu nome Calma, chamei-te nesta graça, tu és meu Compos tua história, uma bela história, tu és meu Andi em meus caminhos, segui os meus ensinos, porque tu és meu Olhe em meus olhos, mostra a tua face Eu me agrado das tuas obras, do teu louvor Sou teu amigo, o teu companheiro Na tua vida, sempre mostrarei o meu amor Tu és meu guerreiro, um servo verdadeiro, tu és meu Em toda tua vida, te darei guarida, tu és meu Oh, não tenhas medo, lute, oh guerreiro, tu és meu O teu inimigo ficou confundido, porque tu és meu Olha em meus olhos, mostra a tua face Eu me agrado das tuas obras, do teu louvor Sou teu amigo, o teu companheiro Sou teu amigo, o teu companheiro Na tua vida, sempre mostrarei o meu amor Olha em meus olhos, mostra a tua face Eu me agrado das tuas obras, do teu louvor Eu me agrado das tuas obras, do teu louvor Sou teu amigo, o teu companheiro Na tua vida, sempre mostrarei o meu amor 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 Obrigado.